Ao deputado André Moura, líder do PSC nesta casa, V. Exª tem a palavra. O Albuquerque, que com muita competência, preside essa sessão solene em homenagem aos 30 anos do movimento Direta Já. Agora, cumprimentando V. Exª, deputado Beto, pela odiantada hora, quero pedir desculpa aos demais, cumprimentar a todos que fazem parte da mesa, diretora destes trabalhos. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venham a esta tribuna, enquanto líder do PSC nesta casa, para render as minhas homenagens a todos aqueles que, em 1984, lutaram pelo restabelecimento de um Estado democrático de direito, por meio do movimento Direta Já. Movimento Direta Já, que surgiu do clamor popular do nosso povo, da nossa gente, que ansiava por respeito às liberdades civis, respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais. No Brasil, àquela altura, vivia momentos de ditadura e censura, e o povo não tinha nem vez e nem voz. Chegávamos a 20 anos de ditadura militar e, após 1964, os militares aboliram as eleições diretas para presidente. O primeiro sinal de mudança veio com a Emenda Constitucional nº 11, de 79, e daí por diante. Outras ações foram desenvolvidas, contrárias à Constituição Federal, dentre eles, o AI-5, que, de certa forma, permitiria o retorno das liberdades democráticas no nosso país. A partir de então, vislumbrou-se a possibilidade de restituir ao povo brasileiro o direito ao exercício do sufragio e de poder eleger, de forma legítima e cidadã, de forma direta, o seu representante máximo de direito este, negado desde 1961. Em 83, o nosso querido e recém-impossado deputado federal Dante de Oliveira, apresentou uma proposta de Emenda Constitucional que seria batizado com seu nome, restabelecendo, portanto, as eleições diretas à Presidência da República. Em janeiro de 84, na Praça da Sé, quem não se lembra, região central de São Paulo, reuniram-se cerca de um milhão e meio de pessoas, de brasileiros, de cidadãos, um verdadeiro feito até hoje. O comício abraçava a campanha das diretas já, que pedia o fim da eleição direta para a Presidente da República. Grandes manifestações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos aqui presentes nesse plenário, se sucederam em todo o país, com destaque para os comícios na Candelária, no Rio de Janeiro e no Vale do Agamaiú, em São Paulo, ambos em abril de 1984. O movimento contava com o apoio de diversos políticos e de diversos partidos à época. Em abril de 1984, a emenda das diretas foi votada, obtendo 298 votos a favor, 65 contra, 3 abstenções. No entanto, o significado da campanha não pode ser reduzido ao resultado da votação da emenda, já que o resultado, na verdade, atendia um clamor da sociedade brasileira, um sonho de todos nós brasileiros. As eleições diretas para a Presidente do Brasil só ocorreriam em 1989, após ser estabelecida na Constituição de 1988, porém, o movimento de diretas já foi um embrião que tornou possível este sonho de todos nós, povo brasileiro, de escolher, por meio do voto direto, o seu presidente. O movimento pelas diretas já foi de suma importância para a redemocratização do nosso país. As lideranças do movimento hoje fazem parte de boa parte do alto escalão da política brasileira. As eleições para a Presidente são a cristalina representação de que é democracia, possibilitando que a sociedade participe do processo. Para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e demais presentes aqui, nesta sessão solene, em homenagem aos 30 anos do movimento direto a JAPA, na qual eu quero, de antemão, parabenizar mais uma vez a iniciativa do deputado Beto Albuquerque, grande líder do PSB nesta casa, deixo uma citação de Abraão Lincoln, em homenagem a todos aqueles que, há 30 anos, lutaram pelo direito de votarmos de forma democrática e direta, pelo direito de escolhermos, não é, pelas nossas consciências, exercendo o nosso papel e a nossa cidadania, o direito de escolher o nosso Presidente. Abre aspas. Que todos nós aqui presentes, solenemente, admitamos que esses homens não morreram em vão, que essa nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da nossa terra. Muito obrigado e parabéns a todos que estão aqui nesta sessão solene. Muito obrigado, deputado André Moura.